aí pessoal estou aqui hoje na praia da zé manuelas em pleno domingo aqui e esse domingo para dar uma uma distraída e vim aqui tomar um banho de mar de praia olha só que coisa linda aproveitando aqui para fazer esse vídeo para mostrar a vocês aí o quanto aqui a praia da zé manuelas do rio grande do norte é bonita olha só o mar como sempre bastante agitado e o sol está muito forte também olha só estou aqui aproveitando tomando banho de praia para tirar um pouco das mazelas do dia a dia do cansaço então aproveitando aqui para mostrar a vocês as maravilhas que tem o mar é o mar cheio de coisas magníficas o mar tem coisas que nós nem imaginamos de ter coisas extraordinárias enfim o mar é surpreendente se nós tivéssemos o privilégio de ver tudo quanto existia no mar nas profundezas do mar certamente teríamos ficar abismado com toda beleza que existe dentro de um mar os oceanos então pessoal é isso aí eu vou estar aqui esse domingo para tomar esse banho de praia mas há uma revolta aí olha agitada aí tem um pessoal do mando banho lá embaixo olha só tá tranquilo graças a deus pouca gente está muito bom bem que eu gosto pouco movimento e sol escalado escaldante muito bacana mesmo para aproveitar esse momento para as mesmas de praia então pessoal é isso aí aproveitando aqui vou aproveitar bastante né esse dia maravilhoso essa oportunidade que eu estou tendo de estar aqui mais uma vez na praia das emmanuelas aqui no rio grande do norte essa praia linda e maravilhosa que nós temos aqui na nossa região no nosso estado do rio grande do norte é isso aí pessoal curta comenta e compartilha aí nosso trabalho para agudar e a crescer